Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada daqui a pouco vai ser liberado os últimos desafios dessa temporada da semana 12 então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês a tarefa lendária é para você gastar barras de ouro, ou seja, muito simples e as tarefas épicas são as seguintes uma delas para você visitar o ponto zero que fica no centro do mapa, no pináculo, lá no topo aí então bem fácil para você criar pistolas então é só você encontrar essa arma improvisada e utilizar ossos de animais que é mais fácil do que peças mecânicas para você criar pistolas, também bem simples derrotar um guardião do pináculo a maneira mais fácil para você fazer a missão é visitando uma das seis torres que tem espalhadas no mapa que eu estou marcando em vermelho que você encontra também guardiões para fazer a missão para você caçar predadores então eu estou mostrando no mapa onde você pode encontrar os predadores, os lobos, dinossauros e javalis para fazer o desafio domar javalis fora da colheita colossal então eu estou mostrando onde você encontra todos os javalis do mapa é só você ignorar os que tem ali em colheita colossal e para você domar um javali você tem que ter a capa de caçador que você fabrica utilizando a carne mais o osso de animal para você planar na colheita colossal, ou seja, só pousar no local, muito simples e a última tarefa épica para você atacar um artefato da fortaleza furtiva e também do castelo do coral vocês podem encontrar oito artefatos no total, quatro no castelo do coral e quatro também na fortaleza furtiva aqui no castelo do coral, vindo aqui do litoral límpio você chegando aqui por baixo, vocês vão encontrar um artefato aqui nessa primeira construção maior você entra aqui por baixo e o artefato vai estar exatamente aqui esse artefato dourado, logo aqui do lado da porta vindo aqui agora mais para o meio, nessa construção maior aqui do local vocês vão encontrar um artefato aqui debaixo da água, exatamente aqui onde eu estou mostrando vindo aqui mais para frente novamente vai ter outro artefato aqui no norte do local vou dizer assim, embaixo da água também e voltando um pouco, em cima aqui desse mini morro, vou dizer assim vocês vão encontrar o quarto artefato aqui no castelo do coral e aqui na fortaleza furtiva, entrando pela entrada principal na direção aqui do parque agradável, aqui por baixo, vou dizer assim vocês vão dar de cara aqui com essa construção bem grande e bem aqui no cantinho direito do lado dessa árvore vai ter esse artefato aqui não muito longe, bem na frente vai ter essa pequena construção e aqui vocês também podem encontrar, como dá para ver o segundo artefato do local e agora vocês podem encontrar outro aqui também do lado esquerdo nessa construção pequena aqui do lado do baú, o terceiro artefato e também não muito longe daqui atravessando aqui esse rio vocês vão encontrar do lado aqui da caixa de munição o quarto artefato da fortaleza furtiva para você completar a missão então é só você visitar os artefatos que eu acabei de mostrar para vocês que você completa o desafio bem de boas mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? então é isso, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!